Alô, é da rádio? É sim, meu jovem! Você está no ar! Qual é a música que você deseja? Eu queria pedir a música da Mula. Mula? Mas que mula? A Mula Sharon. Mula Sharon? O nome da mula é esse, é? É, o nome dela é Sharon, em homenagem a Sharon Stone. Ah, meu amigo, mas que música é essa? Que mula é essa? É a mula do meu tio. Ele tem uma fazenda, sabe? E lá ele tem um monte de mula. Essa é a mula que eu mais gosto, é a Mula Sharon. Tudo bem, mas como é essa música? Cante pra gente. É aquela assim, ó. Mula, mula, mula Sharon. PEC Mania, o melhor da música retro. Mixagens DJ Ivan Davis. PEC Mania! PEC Mania! PEC Mania!